Uma maneira simples de tornar tamanhos de arquivos fáceis de ler. Um menu radial muito bonito e muito fácil de ser usado em qualquer projeto web. E interações de UI com o código-fonte totalmente disponível. Tudo isso agora no DPW Expo. E dois desses projetos são de brasileiros. É o DPW Expo Brazoca. Fileside.js converte tamanhos de arquivo para strings que são facilmente lidas por nós, humanos. Então, vamos colocar aqui 1024 e ele já retorna para a gente 1kbyte. Ele tem alguns outros modos que você pode habilitar ou não. E é isso que vamos ver mais abaixo, em suas opções. Ele tem uma infinidade de opções, algumas relacionadas ao locale, outras relacionadas ao próprio número que aparece, ao output, enfim. Mais abaixo você encontra vários exemplos. Eu mesmo já precisei de algo assim e não tive à mão um script que me facilitasse tanto. Então, aproveite aí o filesize.js e se surgir o problema de você colocar de uma maneira bem fácil, bem tranquila de se ler tamanhos de arquivos, esse é o cara. Esse menu radial, script por sinal, feito por um brasileiro, encontra-se aqui no GitHub, muito mais detalhadamente explicado. É o radial menu. Aqui temos um pequeno about sobre ele e o seu uso é muito tranquilo. Bastando para isso importar o script e iniciá-lo. Aqui é possível passar algumas opções, tudo padrão, tudo convencional do que já encontramos aí no dia a dia do JavaScript. E aqui as suas opções, permitindo inclusive uma customização da aparência do menu radial. E muito mais. Pode dar uma conferida que as opções são as mais variadas possíveis. Aqui algumas opções também de customização de aparência, métodos, enfim. Tá bem tranquilo de entender esse repositório e é altamente recomendado você dar uma olhadinha no radial menu. Tá gostando do vídeo? Então clica no gostei para dar aquela força e também se inscreva e ative a sineta para saber quando saírem novos vídeos. E aqui no UI Interactions, outro projeto brasileiro, temos diversas interações de UI, em que é possível observar o resultado, o código HTML necessário e o CSS, que é realmente quem faz a mágica acontecer. Então temos aqui Arrows, Menus Hambúrguer, vários efeitos em que é possível ver. Olha aí. Esse desaparece a linha central. Efeitos bem interessantes com o plus. Veja bem. Olha, interessante. Temos inclusive loadings. Muito interessante. Dá para olhar que o HTML é bem tranquilo e a mágica realmente acontece no CSS e de maneira nem tão difícil assim. É só dar uma estudadinha. Enfim, temos aqui diversos elementos de UI, diversas interações, todas elas à disposição para se dar uma olhada e aprender bastante com UI Interactions. E com isso, finalizamos as indicações de hoje. Nos vemos no próximo DPW Expo. E com isso, finalizamos as indicações de UI Interactions. E com isso, finalizamos as indicações de UI Interactions.